Muito antes dos perfis e programas de fofoca de hoje, elas fizeram história, construíram carreiras e destruíram algumas, apenas com o poder de suas palavras. Temidas, mas com milhões de leitores, Heather Hooper e Luella Parsons foram duas figuras tão importantes do início de Hollywood quanto os famosos de quem falavam. Este é o Socio Crônica e nós vamos conhecer as maiores fofoqueiras da antiga Hollywood. Embora a fofoca desde sempre seja atribuída à figura feminina, foi um homem, o colunista Walter Winchell, que mostrou que fofocas sociais rendiam muito no jornalismo, lá em 1930. É nele que Heather Hooper vai se inspirar, quando em 1935 foi convidada para falar sobre Hollywood para Cissi Patterson, uma das primeiras mulheres a chefiar um jornal. Isso porque, aos 50 anos, Heather já não tinha espaço entre os astros de cinema, morava em um porão e estava prestes a se prostituir para sobreviver em meio à recessão econômica da década. Entre 1915 e 1935, Heather apareceu em mais de 120 filmes mudos e sonoros e obteve certo sucesso interpretando mulheres ricas. Mas após perder o marido e seu contrato com o estúdio da MGM, se viu em apuros ao lado do filho que tentava carreira em Hollywood. Em 1937, ela entrou para o jornal Los Angeles Times. Ela não sabia digitar nem soletrar direito e ditava seus textos por telefone para um datilógrafo, mas possuía vantagens, conhecia os bastidores de Hollywood e tinha contatos. Dizem também que ganhou seu posto por outro motivo, para bater de frente com outra mulher que já dominava a época com suas fofocas, Luella Parsons. Luella já era jornalista e escrevia fofocas sociais desde 1902. Ela ganhou destaque quando fez uma matéria elogiando de propósito a atriz Marion Davis, amante do empresário William Randolph Hartz. Assim, ganhou um emprego de Hartz e se mudou para Hollywood por volta de 1925, se tornando a primeira fofoqueira sindicalizada da história. Com Hartz controlando mais de 700 jornais pelo mundo, em 1935, Luella tinha um público de 20 milhões de pessoas e era uma das vozes mais poderosas do meio, com um programa de rádio e até um show onde divulgava artistas. E já era famosa por ter espiões por toda a cidade, de advogados a cabeleireiros e até atores que sustentava com seu salário para se infiltrarem pelos estúdios à procura de boatos. Para completar, seu marido era um médico urologista e lhe passava tudo o que ouvia nos consultórios de Hollywood. Então, era bem difícil escapar de Luella. Ela se tornou notória por assumir um ar de imprecisão pateta para pegar material às escondidas e por deixar para trás uma poça de urina onde quer que se sentasse. A incontinência a atormentava desde a sétima série. Escreveu Amy Collins para a Vanity Fair. Depois de três menções numa coluna de Parsons, um roteirista saiu de 500 dólares para um salário de 2.500 por semana. Pesquisas ainda mostravam que quase 80% de pessoas assistiam a peças e filmes se Luella os recomendasse. Por isso, quando Reda surgiu, Luella não teve medo. As duas já eram amigas e Reda mesmo, uma antiga informante dela. Mas em 1939, Reda conseguiu seu primeiro furo, quando descobriu que o filho do presidente Roosevelt, Jimmy, estava se separando por causa de um caso com a enfermeira de sua esposa. Aquilo tomou proporções nacionais. E no final da década, em um país com 160 milhões de pessoas, Reda e Luella juntas já eram lidas por 75 milhões de usuários. Logo, os estúdios usavam elas como ameaça para manterem suas estrelas na linha. E quando havia um babado prestes a vazar, eles tinham recursos suficientes para comprar o silêncio delas. Assim, as duas nunca denunciaram a relação falsa de Catherine Hepburn e Spencer Trace, por exemplo, quanto o roteirista Gavin Lambert. Ou mencionaram alguma vez o caso de Norma Shearie com Mick Rooney. Mas Reda denunciou que Joseph Cotten tinha encontros com uma jovem Dina Durbin, enquanto filmava o musical Hearst e Holt, de 1943. A esposa de Joseph não suportou a vergonha. E o ator, durante um evento, chutou a cadeira de Reda, derrubando ela na frente de todo mundo. Também dizem que Spencer deu um chute em sua bunda depois de Reda criticar a atuação de Catherine. Às vezes, Reda era só maldosa e grossa. Como quando disse que Elizabeth Taylor estava gorda demais depois de ter seu primeiro filho. Ou que Jenny Mansfield era egocêntrica e apaixonada por si mesma. Ou que Marilyn Monroe era só uma cópia barata de Jim Hollow. Às vezes, ela acertava quando expunha atores alcoólatras e tóxicos como Jerry Lewis e Frank Sinatra. Ninguém está interessado em doçura e luz, dizia ela. Já Luella fazia o estilo sonsa. Ela odiava a Meme Van Doren só porque o empresário de Meme foi seu namorado. Quando Meme pegou um papel em Um Lugar ao Sol, de 1951, Luella disse que não divulgaria o filme até tirarem ela. Logo depois, Meme foi substituída por Shirley Winters. E Meme só conseguiu emprego quando a fofoqueira foi para a Europa fazer uma cirurgia plástica. Foi Luella quem acabou de vez com a carreira de Frances Farmer quando tornou público que Frances foi pega dirigindo bêbada e sem licença. Ela quase derrubou Grace Kelly quando esta filmava a disqueme para matar, pois Grace era amante do casado Ray Millen. Se você não era favorecido por elas, podia pegar o ônibus de volta, porque você nunca faria mais do que servir mesas, abastecer gasolina ou se tornar uma prostituta ou a esposa de um produtor. Escreveu Meme Van Doren em um blog. Isso porque as duas eram muito conservadoras e se achavam donas da moral e dos bons costumes da época. Quando a caça anticomunista começou, foram suas maiores apoiadoras e seus alvos preferidos eram, óbvio, comunistas e LGBTs. Em uma carta encontrada em seus documentos pessoais, Reda criticou o foco da revista Look no apelo de Cary Grant para as mulheres. A quem ele pensa que está enganando, ele começou com os meninos e voltou para eles, escreveu ela, e passou sua vida tentando expor o ator, mas Grant era amado demais pelo público. Quando Montgomery Clift foi preso num bar gay de Nova York, ao invés de publicar que Monte foi pego com homens, Reda escreveu garotos, ao que muitos interpretaram aquilo como pedofilia. Ela também espalhou rumores de que Michael Wilden e Stuart Granger tiveram relações sexuais, ao que Michael, na época casado com Elizabeth Taylor, processou Reda e ganhou. O curioso era que o próprio filho de Reda, Will Hooper, segundo Lucille Ball, foi apaixonado por Raymond Burr quando trabalhou com ele na TV. Já Loela não cutucava tanto LGBTs, porque sua filha, Harriet, era uma lésbica bem masculina. E quando Harriet se casou com o publicitário afeminado King Kennedy, em 1940, Reda estava entre os convidados. E depois, Harriet se tornou uma grande produtora de cinema, no ramo onde não havia mulheres com tal poder. Claro que graças ao dedinho de sua mãe. Mas Reda elogiou seu filme de 1948, A Vida de um Sonho, e nunca soltou uma palavra sobre o casamento lavanda deles. O que muitos entenderam, que nesse ponto, as mães haviam deixado de lado suas tretas em prol dos filhos. Só John Crawford parecia saber lidar com elas. E dizem que foi o apoio de Reda, quando a carreira de Joan decaiu, que fez com que a atriz levasse seu Oscar por Almas em Suplício, de 1945. Já que Reda previu sua indicação e manipulou seu favoritismo nas revistas. Já Ingrid Bergman foi de amada pra odiada, pois escondeu de Reda, que já estava grávida do diretor Roberto Rossellini, quando fugiu para a Itália. Reda lhe defendeu das acusações morais da época, mas Luella soube por Howard Hux a verdade, e condenou a atriz por engravidar de um homem casado, sendo ela mesma casada também. Reda nunca perdoou Ingrid. Considerado um dos melhores filmes da história, Cidadão Kane quase não saiu por causa dessas mulheres. Com sua história inspirada no chefe de Luella, o magnata William Hartz, uma revista insinuou que foi ela quem ajudou o filme, fofocando sobre William. Ao que a jornalista, humilhada, fez de tudo pra que o longa de Orson Welles fosse boicotado, acionando até a justiça. Ela conseguiu que 17 cinemas não passassem o filme, o que atrapalhou seu lançamento, e Cidadão Kane virou um fracasso de bilheteria, quase apagado da história, ganhando importância só ao passar na televisão 10 anos depois de feito. Pior do que ser julgado por elas, seria só se elas decidissem não falar de você. Joan Bennett foi uma das grandes atrizes de sua época, mas quando brigou com Reda, ficou dois anos sem ser mencionada em todos os jornais, e é por isso que quase não é lembrada hoje. Já, quando viu James Dean, Reda disse que ele era sujo e deviu mandá-lo embora, mas só foi assistir a Vidas Amargas que se apaixonou pelo ator, e iniciou uma campanha pesada pra que ele levasse um Oscar. Dean, porém, morreu antes que ela conseguisse, e Reda ficou arrasada. Em um tempo completamente dominado por homens, parece impossível imaginar que duas mulheres de idade e de origem humilde tiveram tanto poder antigamente. Cada vez que Lolly dizia que uma atriz de cinema foi surpreendida em um lugar duvidoso, a acusação abalava a reputação de todas as atrizes, sem exceção, disse John Crawford uma vez. Não era raro também ver as duas cometendo racismo e xenofobia. Quando encontrou Sidney Poitier, Reda se espantou que ele não sabia cantar, já que pra ela todos os negros cantavam muito bem. Ela também detonava filmes que tinham ajuda de estrangeiros ou filiados ao comunismo, e demonstrava seu ranço por cada ator que veio de fora do país. Nos anos 60, quando o poder dos estúdios enfraqueceu, assim foi também a influência das duas. Quando seu jornal faliu em 1962, Reda se afastou e morreu em 66 de pneumonia, aos 80 anos. Famosa por seus chapéus extravagantes, deixou uma mansão apelidada de A Casa Que O Medo Construiu. Já Loela foi substituída por sua assistente, e morreu em 72, aos 91 anos. Fui a seu enterro só pra comprovar que finalmente estava morta, teria dito John Crawford. A questão é que muito da fantasia da antiga Hollywood foi criada justamente por elas, e quando outros colunistas tentavam revelar coisas reais dos bastidores, não caíam no gosto do público. Porém, o fato de ter enriquecido e se tornado lendas, diz menos sobre elas e mais sobre as pessoas que consumiam suas histórias. Afinal, embora diga que o que importa é o talento e não a vida íntima dos famosos, a história e a internet hoje provam que todo ser humano não resiste a uma boa fofoquinha. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto